Você tá doido, ué, para! Ah! Ah! Tá me mudando pra aqui, ué! Ah! 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 E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Roda Hunt. Rapaziada, mano, hoje a gente vai começar uma trilha que vai direto pra uma cachoeira. Isso mesmo, a gente já começou aqui porque, mano, é muito longe, se liga. Olha aqui, velho, a gente já tá no meio da trilha rapaziada inteira tá indo com a gente, vai demorar muito pra gente chegar lá. Nega, quantos km pra chegar lá? 12. 12 km pra chegar na cachoeira? Só 12. Meu Deus, mano. Até agora tava achando que era brincadeira. Eu também achei que era brincadeira, mas aí eu pensei que não era. Nego. Eu quero. Quanto mais longe, melhor, mano. Quero subir o Pico Paraná, moleque. Você é doido. Eu quero treinar já. Nossa. Meu Deus. Mano, então a gente vai andar bastante até a cachoeira. Meu foco é chegar na cachoeira e ver aquela vista linda, tá ligado? Se pá, eu vou querer entrar. Eu quero muito ir na cachoeira, até porque, mano, a gente já tá andando faz algum tempinho e eu tô cansado já, já tô suando e eu quero dar um mergulho na cachoeira. Então, mano, partiu. Vou gravar tudo pra vocês. Trouxe o GoPro. Vou tentar fazer um clipzão nervoso também. Mano, curte esse rolê que vai ser sensacional, demorou? Partiu pra cachoeira. Tchau, 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 tchau. Paraná, eu vou cair. Tchau. Rapaziada, cheguei mano, que incrível meu amigo, que incrível, que cachoeira linda velho, mano demoramos muito pra chegar aqui, teve muitos obstáculos, mano numa trilha mata fechada, mas chegamos velho, a grande e incrível cachoeira mano, olha que lindo velho, e eu, eu aqui vou entrar aqui, na cachoeira, até porque mano, eu estou muito suado, mano, estou querendo entrar na cachoeira de verdade, e eu vou desafiar meus amigos aqui agora, a todo mundo entrar comigo, deixa eu só ali com eles, porque todo mundo está lá na frente, eu estou aqui pra trás, mano, pode ver ó, que o caminho é muito, é muito difícil acesso, tá ligado, você tem que ir subindo pelas pedras, tem que chegar até lá em cima, aqui tem que tomar bastante cuidado, aqui fica com lodo, aí, se eu pisar errado, eu posso escorregar, mas vamos que vamos, oh, quase caí, cheguei meu amigo, meu Deus mano, que caminhada velho, mas é bonito lugar né, é lindo, é lindo, olha isso mano, nervoso, meu, mentira que dá pra entrar na cachoeira velho, deixa eu ver, o rapaziada entrou já, entrou? entrou, entrou, só que está congelando, só bem que vem cá, deixa eu subir, agora sim, literalmente, chegamos aqui embaixo da cachoeira, mano, você é louco, dá até pra entrar aqui, olha aqui, foi, ele entrou, você está congelado, é mano, ele se arrependeu, você entrou? está acostumado já, está acostumado, mano, está gelado? Não, mas eu vou entrar, vai entrar, eu vou entrar, quem vai entrar comigo? eu não vou não, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, tô vendo você, vamos entrar, ele falou que está congelado, não, está muito congelado? está quente, pô, está quentinho, ele falou, se eu perder, eu vou acontecer, demorou, demorou, três e pouco o Renato, eu não vou nem tirar a p***, vamos, vamos comigo, vamos, não vou, estou pegando o Renato, vamos comigo, ô Roma, vamos entrar? Não, vamos, vamos, lavou nada, frio, vamos, Gui, vamos entrar? eu só vi vocês entrarem comigo, vai, três, pô, eu vou pagar o Outback, demorou, pagar o Outback que eu entrei, o Gué é muito, vai, até eu entro aí também, vou criar o Outback também, vai entrar? vai entrar? paga o Outback não entra, não, não pô, não pô, vai, está muito frio, mano, Ah! Vamos ver. Um, dois, três e vai! Vai! Ah não! Ah! Ah! Ah ganhei! Dois a um! Está doido a mim! Ah ganhei! Ah ganhei! Ah já era, vai ter que entrar! Eu entro, eu entro primeiro! Já consegui alguém para ir comigo, vamos entrar? Eu vou nada, não não! 1 porra! Ah meu Deus! Tá muito gelado essa água! Deve estar muito gelada! A água de cachoeira é gelada, não é? Meu Deus! Rapaziada, o Renato vai entrar comigo na cachoeira! Quem vai entrar? Vai entrar Ti? O Thiago vai? Não? Boquinha? Você Julinho? Mano, os caras estão falando que está gelado! Tipo assim, está gelado, está muito gelado! Por isso que é um desafio! Mas, mano! Eu não vim até uma cachoeira e não vou entrar! Eu sou do tipo de cara que vê uma água e... Mano! Chega de enrolação! Vou entrar! Renato vai entrar! E é nós que é doido mesmo! Ganhando o pulo, moleque doido! Então mano! Vamos tirar o tênis aqui! Ai meu Deus! Só tem essa roupa! Que aqui! Ô mano! Não teve terra quem veio no tênis! Ai! Vai cair! Eu acho que eu vou sentar em! Pode ter pedra embaixo que você pisar Léo! Tomar cuidado! Não! Vou tomar cuidado! Mas eu não vou... Olha o tanto da filha que a gente vai ter que poupar! Bom! Já tirei outro tênis também! Tirar meio... Meu amigo! Nossa! Pé doendo já hein! Puxar o boné! O que foi? Ele me deu o Viper sem bateria! Ah tá! Vamos ver! Quero ver o Léo passar frio! Vai! Morrer! Já vem hein já! Você é primeiro não! Aê! Um! Um! Boa sorte Léo! Aê! 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 Uh! Mano! Tá muito gelado! Olha lá! Mano! Tá muito gelado! Vem Renato! Pode vir! Pode vir! Ben! Mano! Rosário! Cê tá doido velho! Para! Oh! あ pillow! Tá muito gelado na fila! Grant! A русara! Não tem como! �! Quem É! Tem como! Tem!? Mano! Desculpa! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ah... Tá quentinha, nego! Tá, tá quentinha, mano! Rapaziada, eu entrei, eu entrei na cachoeira, tá congelando, mano, congelando, tá muito, muito gelada! E o Renato vai entrar! Vem agora! É, irmão, sem palavras, filho! Pô, velho, a da pedra tá gelada, mano! Tá muito gelada! Muito gelada! Ô, tá muito quentinha! Deve estar num... Ó, de zero mesmo, uns 4 graus! Não negativo, mas 4 graus! A água! Aqui deve estar uns 14, fora! Mas dentro, 4, mano! 4, 3 graus! Mano, tá muito frio, velho! Muito, muito, muito mesmo! Sério! Ô, não tá frio! Vem, Renato! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Dá a mão pra mim! Calma aí, velho! É um momento tenso! Ai, ai! Tá gelado demais! Bati a perna, mano! Não bateu! Dá a mão pra mim! Viado, não dá! Ai! Viado do céu! Como você entrou ali, mano? Não sei! Você enganou a gente, cara! Tá muito gelada! Vem! Eu sou homem! Eu sou homem! E vou cobrir meu combinado! Aeee! Vem! Vai! 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 Viado, menino! Tá muito frio! Tá muito frio! Vai, meu! Curtiu? Não curti, não! Mas foi de palavras! Foi de palavras, perdão no pão, meu amigo! Ninguém quer mais entrar, não! Tá me representando, irmão! É, rapaziada, ninguém quer entrar, não? Eu não vou entrar nem a pão! Tá quentinha, tá quentinha! Ai, ai, ai! Ai, meu cu! Meu papo! Nossa, levei um papo! Eu não sei de onde! Eu fui duplicando, o pé entra na lama aqui, ó! Ai, vambora, vambora! Mano, eu acho que tá na hora de ir embora! O pé tá congelado, meu pé! O pé tá congelado! Parece que você não tá sentindo mais a sensibilidade do pé! Pô, já vou tomar banho aqui pra mim tomar banho no sítio, mano! Eu também já vou tomar banho aqui, já, meu! Lavando a bunda! Lavei, já! Olha aí que voltou meu dedo, mano! Tiramos aquela foto pra thumb, sensacional! O rei já até saiu, mano! Tá abriu ou não tá? Porra, viado! Eu vou pegar resfriado, mano! Eu mereço o Outback! Não, ó! Eu vou pagar um Outback pra você, porque ele foi o único que entrou! Todo mundo que queria entrar por interesse de ganhar Outback não vai ganhar! Aí, ó! Aí, ó! Toma, toma! Não tem nenhum desejo de Outback aí! Eu entrei acreditando que tava quente! E peguei um resfriado! Bom! Já que eu tô aqui, eu vou entrar a última vez ali e já vou embora também! Tô, Rafael! Me molhou muito, mano! Correndo! A trilha nossa tem que ir pra lá! Não! É pra lá! Mas, ó! Eu pensei que era por ali! Eu acho que tem que dar a volta lá e fazer aqui! Eu vou entrar! Eu não vou entrar, não! Tá muito frio, mano! Tô te dando foto! Não vai! Uuuuuuuu! Eu saí já! Eu vou colocar meu tênis e dar uma secada aqui! O ruim vai ser voltar na trilha só! Mas eu cumpri o desafio! Que era entrar na cachoeira depois que eu chegasse aqui! Mano, foi desacenar, o Rei entrou comigo! O... O Renan, ele não entrou! Mas, ó! Vai, Renan. Sem você o vídeo não teria saído. É verdade. Ah, eu não quis entrar, não. Rapaziada, coloquei uma roupa que o Renan tinha aqui, a blusa. O Jorge tava dentro da minha mochila já. Agora estamos descendo. Meu amigo, agora ficou... Opa, quase caiu, eu vi. Quase caiu. Cuidado, meu. Cuidado que tá escorregando. Boa. Tá complicado descer aqui. Meu amigo. Cumprimos o desafio, agora vamos descer. Meu Deus do céu, velho. Escorreguei. Escorregou. Ai, desci. Bom, chegamos aqui já. Cachoeira já tá lá. Andei dali até aqui. É difícil, hein. Muito difícil. Rapaziada inteira tá aqui, ó. Eu vejo que pra eles é que se arrepender de entrar ali. Foi tudo pro vídeo que tava congelado. É, tava quentinha. Tava muito quente. É, o Renan até colocou uma blusa. É. Tá bom? Vamos. Vamos. Ô, Roma, por que você não subiu, nego? Sério, que frio que tá lá, rapaz. Eu leio a mão na água. Tá de blusa. Ô, Gu, vem cá, vem cá, vem cá. Por que você não subiu também? Água gelada, põe a mão na água do que eu tava tremendo. Nossa, mano. Você vai precisar ficar doendo. Vai mesmo? Eu acho que vai. Vai. Próximo vídeo do Léo. Eu peguei gripe na cachoeira. Gente, sem brincadeira, mano. Tava muito gelada. Muito. Mas a gente tem que subir tudo que a gente desceu. Agora, meu amigo, lascou. Eu vou subindo. Quando chegar lá em cima eu volto, porque eu já gravei toda a descida. Se eu gravar subindo agora eu vou morrer. Porque essa câmera aqui é muito pesada. E agora eu ia subir, né? Piorou. Perrou a situação. Um, dois, três, quatro. Ai, ai, ai. Ui. Vamos, vamos. Vamos, Rominho. Eu te ajudo, Rominho. Meu Deus. Vamos, vamos. Vai, Rominho. Segura na corda, Rominho. Meu Deus do céu. Rapaziada, a gente já tá subindo, mano. Há muito tempo. Muito tempo. Meu Deus do céu. Que subida do caramba. Que subida, ó. Viu? Pra mim, pro Renato, valeu a pena tentar na cachoeira. Não vai, valeu não. Vai pegar gripe. Pra mim, pro Renato, valeu a pena. Porque a gente desceu na cachoeira, entrou na cachoeira. Agora tá voltando. Agora os meninos nem entram na cachoeira. Então é que eu peço a pele de ser vindo. Ó os dois brincando lá com a corda lá em cima, mexendo tudo aqui pra eu ir subir. Mano, é muito íngreme a subida. Muito. Segurar, puxar. E com uma mão é difícil. Bom, rapaziada, é o seguinte. Saímos já da trilha da cachoeira. Meu amigo, demorou muito, velho. Pra você ver, ó. Olha a subida que a gente tem que subir pra sair da trilha. E dentro da trilha demora mais um monte pra chegar na cachoeira. Teve ainda algumas advergências no meio do caminho. O Thiago Reis, ele acabou assustando o Re. Com a máscara de osso que ele achou no meio do caminho. O Re tropeçou. Deu uma torcida no pé. A gente teve que subir ele meio que na maca. O Renan fez uma maca pra gente. Isso vocês vão ver lá no canal deles. Eu não gravei nada, só ajudei. Fiquei preocupado de verdade. Até porque, né, eu e o Renato tava brincando junto até agora na cachoeira. E daqui a pouco acontece uma coisa dessa. Fiquei só pra ajudar. Mas já já estamos chegando no acampamento de volta. Agora uma caminhadinha pra voltar. Já já a gente tava no acampamento e vai dormir bem quentinho, gostosinho. Porque agora eu trouxe uma coberta pra mim, velho. A primeira noite eu dormi sem coberta. Passei muito frio. Então, vamos partir pro acampamento. Bom, rapaziada. Então, gurugão. Mano, depois da trilha toda, depois da cachoeira, depois de tudo, a gente ainda pegou um monte de lenha. Trouxe aqui pro acampamento. Pode vir, ó. Rapaziada inteira... Tá machucada ainda, Rê? Ah, mas deu uma melhorada. Passei aquele arnica lá, mano. Bom, bom. Renato se machucou na trilha ali do... Descendo pra trilha da cachoeira. Mas daqui a pouco já vai melhorar. É... Foi como eu tinha falado antes. Ele só torceu um pouquinho o pé. Mas beleza. Chegamos no acampamento. Tá todo mundo já rejeitando suas coisas. Eu também já vou ajeitar a minha. Já vai ter que ligar a fogueira. Porque daqui a pouco a gente já vai dormir. Então, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixe um like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu. Falou. Fui.